Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo na nossa playlist, hoje vamos resolver o problema 1041, que vem com o título coordenadas de um ponto, a gente vai resolver usando o javascript como sempre, sempre tentando seguir as boas práticas de funções puras, responsabilidade única, não usar números mágicos, tudo aquilo relacionado a código limpo, clean code. Então tá bom, vamos ler aqui o problema e vamos tentar resolver. Então fala-se o problema, leia dois valores com uma casa decimal x e y, que devem representar as coordenadas de um ponto em um plano, a seguir determine qual o quadrante ao qual pertence o ponto, ou se está sobre um dos eixos cartesianos, ou na origem, quando for x igual a y que é igual a zero. Aqui a gente mostra uma figura dos quadrantes e ele fala aqui embaixo, se o ponto estiver na origem, escrever origem. Se o ponto estiver sobre um dos eixos, escreva eixo x ou eixo y, conforme a situação. Vamos ter uma entrada que contém as coordenadas de um ponto, ou seja, aqui embaixo está mostrando na tabelinha as entradas, né? Então é 4,5 menos 2,2 e aí vai ter o quadrante 4 de saída. Bom, beleza. Então é um problema simples, né? Teoricamente a gente tem que só entender quanto que é o quadrante 1, quanto que é o quadrante quadrante 2, quanto que é o quadrante 3 e quando é o quadrante 4. É fácil saber, né? Aqui, por exemplo, o quadrante 1 vai ser quando o x e o y for positivo, quadrante 2 é quando o x for negativo e o y positivo, quadrante 3 quando os dois for negativo, quadrante 4 quando o x for positivo e o y negativo. E quando for igual a gente já sabe, né? Bom, beleza. Vamos lá. Vamos abrir, então, o meu VSCode com aquela base que eu já deixei preparado, né? Que eu já ter... Vou deixar o link aqui do primeiro vídeo, onde eu explico como usar essa base, como usar esse projetinho para resolver os problemas do BeCrowth. Bom, a ideia é o que é? Abrir essa pasta Problem, criar o arquivo com o número do problema e... E vou dar um CTRL B para assumir o aqui e começar aqui a função. A função tem que ser uma função, tem que começar com export, porque eu vou exportar ela, tá? E o nome dela tem que ser Problem. E ela tem que receber o Lines. Isso para simular o BeCrowth, tá? E pronto, tudo que tiver aqui dentro é o que eu vou ter que copiar e colar lá no BeCrowth. Bom, beleza. Então, o que ele fala? Ele fala para a gente fazer uma função que ele encontre qual é o quadrante, né? Então, vamos começar da seguinte maneira. Vamos começar primeiro pegando as coordenadas, que é o X e o Y, tá? Que eu vou usar a desestruturação, tá? Que aqui o Lines, como vocês lembram nos outros vídeos, é um Array, né? Então, o que eu vou fazer? Lines. Vou criar a primeira posição desse Array. E eu vou... Como ele vai vir dois números, né? Eles vão vir dois números desse jeito. Então, 2 espaço 4. Ou então, vai vir 2.4 espaço 2.1. Então, o espaço que determina um número e o outro, né? Isso que a gente viu lá. Então, eu vou usar o Splint para poder transformar esse String em um Array. E eu vou falar que o espaço vai ser um delimitador. Beleza. Esse aqui vai formar um Array. E aí, desse Array, o que eu vou fazer? Eu vou passar um Map. E nesse Map, eu vou passar um Number. Em outras palavras, o Map, ele vai passar em todos os elementos e transformar em número. No caso, são dois elementos, vai transformar em número. Como eu estou usando desestruturação, e aqui vai ter x, y. Aí, ele vai armazenar na variável x o primeiro valor e na variável y o segundo. Que é o que está acontecendo lá, né? Primeiro é x e o segundo é y. Beleza. Agora, vamos criar uma variável para armazenar o quadrante. Que é o q1, q2, q3. E aí, a gente vai chamar uma função chamada determinar o quadrante. E eu vou passar para esse quadrante o x e o y. Essa função vai me devolver, ele vai me devolver qual o quadrante. E aí, eu simplesmente vou dar um console.log no quadrante. E pronto, está feito. O que a gente não tem é esse determinar quadrante, que a gente vai criar agora. Então, vamos criar esse aqui. Vai ser uma função. Deixa eu dar um control. Aqui é um function. Opa. Determinar. Determinar. Quadrante. Vai receber o x e vai receber o y. E o que eu vou fazer? Simplesmente uns ifs. Então, se o x for igual a zero e o y for igual a zero, quer dizer que os dois estão na origem, né? Então, aí vamos falar para ele. Vamos retornar. Returne. Origem. Era com maiúsculo? Acho que sim. Origem. Caso contrário, então, else if. Aí, vamos dar outra condição para ele. Agora, vamos falar. x é igual a zero. Se o x for igual a zero, é porque ele está em cima do eixo y, né? Então, returne. Eixo y. Eu não lembro se o y é maiúsculo. Vamos colocar maiúsculo, depois a gente vê. E agora, se o y for vazio, né? Ou se o y for zero. Então, y é igual a zero. Se sim, retorna eixo x. Muito bem. Agora, nós precisamos ver quando tiver um quadrante 1, 2 ou 3. Então, vamos lá. Else if. Se o quadrante 1, o x tem que ser maior que zero. E o y também tem que ser maior que zero. Se os dois for maior que zero, retorna o quadrante 1, que eu acho que aqui é 1 só. Se não, aí vamos ao quadrante 2. Para ser quadrante 2, o x tem que ser menor que zero. e o y maior que zero. Se isso acontecer, retorna q2. Se... Agora vamos para o q3. O q3 vai ter que ser como? Então, os dois menores, né? Então, x menor que zero e y menor que zero. Se isso acontecer, retorna q3. E qualquer outro caso, eu poderia perguntar, mas aí se não é q1, q2, nem q3, só pode ser o q4, né? Que é 4. Na verdade, se não for, nem a origem, nem o eixo y, nem o x, nem o quadrante 1, 2, 3, só sobra o quadrante 4. Então, nem precisa perguntar aqui se o x é maior e o y é menor, né? Pronto. Está feita a nossa lógica aqui. E seguindo as boas práticas, porque a gente criou uma função que tem só uma responsabilidade, que é determinar qual é o quadrante. Vamos testar na nossa aplicação aqui mesmo, e depois a gente testa lá no próprio da Big Crowd, tá? Então, aqui eu apertei o Go Live, né? Para acessar pelo navegador. Como que a aplicaçãozinha funciona? Para quem nunca viu aqui, né? É só colocar o nome do problema aqui e colocar a entrada aqui. Vamos pegar a entrada que está aqui, ó. Vou copiar as duas entradas. Segundo isso aqui, tem que dar q4. A gente cola aqui, a gente clica aqui em console, né? Deixa eu só... Aqui e resolver. Está aqui, ó. Q4. Não sei se dá para ver aí. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Dá um Ctrl L. Resolver de novo, ó. Q4. Vamos pegar outros dois aqui, ó. Tem que dar q1. Vamos apagar. Ctrl V. Resolver. Q1. E vamos para o último. Dois zeros com um decimal, né? Resolver. Origem. E aqui a gente tem que dar origem. Então, teoricamente, nosso código está correto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso... Ver esse code. Vou diminuir o zoom aqui para a gente ver tudo. Vou selecionar tudo que está dentro da função, tá? Vou selecionar desde aqui, desde a base. E copiar. O resultado do... A saída do Bicrow tem que ser o console log, tá? E aí, eu vou vir aqui, ó. Apagar esse comentário e colar aqui, tá? Aqui, como está assim, vou selecionar, vou dar um shift tab só para alinhar. Que ele está reclamando da... Que ele está falando para mim comparar com dois, três iguais, né? Para comparar, além de comparar o valor, também comparar o tipo de variável. Mas vou deixar assim, só para a gente ver. E o i está falando que eu tenho que colocar ponto e vírgula no final. Por quê? Porque esse JavaScript aqui está rodando um node, né? Mas não vai ter problema rodar assim. Então, vamos clicar aqui em enviar e vamos ver se vai dar tudo certo. E olha que maravilha. Deu tudo certinho, como sempre, né? Conseguimos resolver. Então, mais um problema, pessoal. Mais um problema resolvido. Lembrando que a gente sempre está tentando seguir as boas práticas. Usamos ferramentas como o Map, o Splint aqui. Para agregar um pouquinho mais de funcionalidades no nosso código simples aqui. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha contribuído com o aprendizado de vocês. E se contribuiu, curte o vídeo, compartilha. Ou assina o canal. Dessa maneira, você vai receber notificação quando tiver mais vídeos como estes. Então, valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho